O consumidor contratou um curso para se atualizar, pagou 300 reais, mas desistiu. Agora não querem devolver o dinheiro e ainda exigem 50% do valor por quebra de contrato. Batu no consumidor. E você vai ver os bastidores do primeiro catálogo de moda da Ana Hickman depois da gravidez. Ficou incrível. Vamos mostrar aqui no palco como os nossos participantes comiam e como eles estão comendo agora, no Além do Peso. Hoje, no Programa da Tarde.